Ora boas e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de The Binding of Isaac Vamos voltar ao Isaac, ok? O Isaac sempre nos foi bom Não há nada que ter errado com o Isaac Por isso não vamos voltar a experimentar com o Kane Como fizemos no ultimo episodio Vamos voltar ao Isaac, voltar aos basics, ok? Voltar aos basics as vezes é bom As vezes, mas só as vezes Ok, nada nesta sala, sem problema Esta sala tem uma configuração estranha Para o sitio que vai dar Que é nada Será que está ali secret room? Uma das secret rooms? Talvez não Mas é estranha mesmo Ok Oh fuck you! Mister E vamos em frente Como é que nós já temos 5 cêntimos? Vamos ver o que é que o cofre nos dá Uma chave e 2 cêntimos 7 cêntimos agora Dá para comprarmos um artigo em promoção Eu não sei quem é que gera a economia cá em baixo Mas... Será que é a mãe? Será? Será que ela vai deixando tipo uns quantos cêntimos cair Lá para a basement de propósito para estimular a economia local? É que eles desenvolvem bastantes produtos, formos a ver bem Há alguns produtos muito sui generis até Será que a mãe utiliza os cêntimos, por exemplo, a ver a economia e depois rouba os produtos e aplica-lhes patentes no mundo a sério ou lá no mundo exterior e depois ganha em ir com isso? Hum... Este jogo acabou de ter uma... Acabou de dar uma curva para um local muito, muito estranho Uh... Eu gosto de ti E de ti, e de ti Eu gosto de vocês todos na verdade Tu, o que é que me tens para dar? Duas chaves, ok Tu... Ok, gosto, gosto Gosto, sim senhor E não manda mais nada aqui Bem, temos o Sun Podemos aproveitar-nos dele Para fazer isto Oh, ok Bem, podemos aproveitar-nos à mesma Para fazer isto, depois isto Agora, contribuímos com 4 cêntimos aqui para este menino E ele dá-nos... HP upgrade, estão a ver? Estão a ver? Tudo correu bem neste nível Tudo correu bem Ah, naquela... Naquela... Naquilo não é provavelmente um nível Mas ali tudo correu bem Claro que podíamos ter aproveitado melhor o facto de termos a Sun Card Mas não interessa Não interessa Uh... Hum... 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 Eu gosto, eu estou a gostar deste... 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 Piso, estou a gostar bastante deste piso Não são provavelmente upgrades que vão ganhar ou fazer ganhar ou perder o jogo Mas são aqueles upgrades que me vão ajudar bastante a fazer alguma coisa deste... deste... piso Nada... Só para ver se aqui não há Super Secret Room Não há... Super Secret Room Já... Ver se aqui há... Não... Ok... Genial... Agora podemos continuar a sério Ok... Bomba... Não nos vai servir para abrir portas... Uh... Comprimentos... Isso pode ser muito bom... Ou pode ser muito mau... Ok... Boa... Deus do céu... Este piso é espetacular... Deem-me mais destes pisos... Eu... 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 Já... Coisas... Não... Ah... Eu não queria fazer isto já... Eu queria... Ganhar dinheiro com os meus corações... E depois... Uh... Utilizar aquele... Aquele comprimir... Ah... Foi estúpido a minha parte... Eu podia ter aproveitado isto tão bem... Mas mesmo assim... Vamos... Fazer alguns cêntimos... Ok... 14... 15... Ótimo... Vamos ali acima agora... Comprar... Ah... Está bem... Está certo... Faz sentido que comprarmos já isto... Quanto mais cedo que comprarmos os descontos mais... O mais útil nos pode ser... Se há algo que não se podem esquecer... Ok... Uh... Ainda bem que não estava ali... Perto... Estou mais perto ainda... Estava ali perto... Mas não estava perto de 60 para receber o dano... Ótimo... Mais uma bomba... Bombas nunca são a mais... Mas vou gastar aqui uma... Ok... Boa... Um cêntimo... Era mesmo isso que estava a precisar... Ok... Vocês vão morrer... Eventualmente não é... Porque eu não quero morrer contra vocês... E o Robot Baby ajuda-me bastante nesta luta... Por isso... Vamos simplesmente... Usá-lo o máximo que conseguimos... Genial... Viram? Genial... E como é evidente... Que eu quero ir... Ter com o... Com o demónio... Porque nós temos corações demais... Yeah... Não para isto... Ok... Não... Não para isto... A sério... Eu estava disposto a gastar... Todo... A comprar todos os acordos... Se fossem razoáveis... E ele faz-me isto... Eu não se pode acreditar nem no demónio... É impressionante... Hoje em dia não se pode acreditar em ninguém... Ok... Tu deixas um rasco demasiado grande... Para eu conseguir atacar-te por trás... Estás a perceber? Ok... É um estado diferente para ele... Simplesmente... Simplesmente atraí-lo... Ok... Feito... Genial... Vamos gastar aqui um incêndio... O que é que podíamos perder? Pretty Fly... Os comprimidos neste... Neste... Jogo... Estão a ser espectaculares... Uh... Oh meu Deus... Acho que nunca tinha ouvido a sério... O som destas... Turrets... Ok... Já agora... De aqui um bocado... Pera aliás... Tomem... Esta é a seed... Se vocês quiserem acompanhar... É muito boa... Oh Deus do céu... O microfone desceu... Caiu ligeiramente... E... Já está no seed... Ok... Ótimo... E... Feio... Ah não... Ok... Vamos... Uma coisa de tanto... Ah... Boa... Isto é bom... Agora temos... Charm Tears... Estão a ver... Aquelas rosas... São Charm Tears... Faz com que os inimigos... Virem-se contra os outros inimigos... Andava a gente era dispararmos... Charm Tears... Ah... E acertarmos também... Ok... Charm Tears... Ah... Porque é que o tivemos de matar? Ele era o nosso aliado... Ok... Feito... Feito... E... Por fim... Feito... Ótimo... Tu... Morre... Não... 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 Eu não aceito que tu me ganhes... Eu não aceito... Que tu... Me ganhes... Nem que me acertes... Aparentemente... Feito... E... Não... Não vamos já... Utilizar o nosso... A nossa vida toda... Para... Ah... Fuck you... Ei... Sim... Se não houver mais ninguém... Para estar encantado... Eles vão... Voltar a atacar-nos a nós... E eu preciso de ataque... Eu preciso urgentemente... De... De... Formas de ganhar... Mais ataque... Mais dano... De dar mais dano... Ah... Eu não gosto de nada... Do gajo... Deste gajo... Exatamente porque eu não sei onde é que ele está... E sempre não consigo tentar atacar constantemente... Tem intervalos de tempo... Não consigo simplesmente atacá-lo... Ótimo... Ó... Vai lá... Levanta-te lá... Não sejas madricas... Isso... Ataca esse gajo... Genial... Viram também que funciona com bosses... Se precisar entrar outros gajos no... No campo também... Ok... Vá lá... Levanta-te... Se eu tivesse mais dano... Se eu tivesse sido mais dano... Oh... E agora como recusámos o último acordo com o demónio... E não temos aqui... Fuck you... Fuck you... Nós tínhamos de ter gajo para uma bomba... E ter pescado o teu coração espiritual... Ah... Ah... Este salo foi horrível... Estava à espera de mais... Estava à espera de um item... Qualquer... Fosse qual fosse... Eu tenho de utilizar melhor os meus... Charmed enemies... Yeah... Ótimo... Agora morrem os dois aí... E agora tenho duas aranhas com quem lidar... Sem problema... Ok... Só para matar aquelas duas pipocas... E agora as... Perfeito... Ok... Quase... Ok... Feito... E feito também... Genial... Ok... Sem problema... Calma... Tranquilidade... Calma e tranquilidade... São chave... Calma e tranquilidade... Já estou levando-nos a dano... Ok... Ótimo... Ótimo... Lutem... Uns contra os outros... Genial... Tu toma dano também... Ótimo... Dá-me um coração... E dá-me um coração espiritual... Espetáculo... Ok... Vamos começar por matar-te... A ti... Agora vamos estes dois... Vamos só apagar este fogo... Para não poder... Cair nele... Ótimo... Ah lá... Tens de descer... Eu não consigo chegar aí... Vai-te lixar... Tu sabes disso... Ah lá... Eu não consigo chegar lá... Ok... Morre... Agora vais tu... Ótimo... Agora vais tu... Disse eu... Agora vais tu... Agora vais tu... Mandem as vossas moscas todas... Mandem... Ótimo... Genial... Mais eficiência... Porque não nos vai servir para nada... Realmente... A nossa sala dos ítems... Este... Piso é enorme... Este... É enorme... Ok... Perfeito... E... Cartas... Joker... Yeah... Era mesmo isto que eu queria... Acordo com o ancho... Ok... Yeah... Tão bom... Uh... Boa... Isto... I... Também é bom... Eu gostava de o ter... Muito obrigado... Por não... Teres... Não me fazes gastar... De vida... Bem que eu vou gastar... Por comprar este decoração mesmo... Ah... Vamos ir por ali... Ok... Ótimo... Genial... Genial... Eles só atacam naquelas quatro direções... Nunca nos iriam atacar... Ai... Seis cêntimos... Deve chegar para fazer alguma coisa de sempre... Ah... Vai lá... A carta que é o Judgment... Ok... Trinket que é... Curse... De... Curse... De... Skull... Mais três cêntimos... Vá lá... Vai-te lixar... Não quero apostar tudo em ti... Ok... Boa... Ok... Ok... Vai-te lixar... Já chega... Já gostei de demasiada de dinheiro ali... Ah... Demasiada de vida... Mais do que de dinheiro... Na verdade... De dinheiro nem seria... Grande problema... Mas... A vida é... Ok... E... Fuck you! Vamos descer... Vamos descer mais... Ok... Peraí... Vamos fazer... Já... Consegui... Ok... Balls of Steel... Eu sabia que era bom... Não sabia qual é que era... Vamos por ali... Peraí... Eu ainda não poderia estar... Isto é dito explorar esta área... Ah... Porque comecei simplesmente a ir... Por aquele lado... Oh man... Tu és gigante... És sim senhor... Isso é fake um corno... Devias usar uma máscara tipo fantasma da opera... Just saying... Ótimo... Ah... Peraí... Peraí... Vamos utilizar o Yam Heart... Porque eu sei que tenho... Não! Ah... Tá bem... Quero dizer... Já era isto que eu tinha... Ok... Eu acho que iríamos... Não... Não... Vamos ficar com o Yam Heart durante um bocado... Ele é um... 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 Item não muito útil... Mas para a situação em que estamos... Atualmente... Mais útil do que qualquer outro... Na minha opinião... Ok... Ótimo... Feito... Genial... E feito... Genial... Mais um coração... Oh man... Vocês são muitas... Skulls... Isso... Mata os... Teus ateliados... Ok... Ótimo... E... Fuck you... Fuck you... E tu também... Genial... Tá ali... O boss... Ok... É uma luta relativamente fácil... Ok... Não se esqueçam que relativamente fácil... Também significa relativamente difícil... Não... Fuck you... Ok... Ótimo... Genial... Genial... Não vamos gastar a nossa última bomba neste gajo... Porque ele não vale a pena... Nada com o anjo... Nem com a memória... Vão-se todos... Lixar... Porquê que o do anjo não apareceu? Já estava aberta... Nós fomos lá... Isto é muito estranho...